Música Hello my friends, fala galera, tudo tranquilo com vocês, todo mundo suavinho aí galera Isso mesmo, tô chegando aqui hoje pra mais um vídeo, um vídeo hoje sobre troca de setas, garota, é isso mesmo Porra mano, eu erro muito, eu erro muito, muita troca de setas meu parceiro Porra vida, alegro, tá, eu vou falar, vou mostrar pra vocês que eu também erro, mas eu continuo tentando acertar Então hoje eu vou estar mostrando um pouco mais sobre a minha troca de setas pra tentar ajudar vocês, beleza galera? Antes de mais nada, não se esqueçam, muito importante, deixa aquele like aqui no vídeo Se inscreva no canal, ativa aquele sininho maroto, compartilha com os amigos, deixe seu comentário se você gostou do vídeo, se você vai gostar E também se torne membro do meu canal, tem muitos benefícios, já temos um clube de membros com 23 pessoas Vai ter campeonato pra Xbox One, campeonato pra PS4, vai ter não, já tá rolando com o final narrado pelo Guerreiro Narrador Também, qualquer dúvida sobre esse vídeo, nas redes sociais, principalmente no Instagram, arroba mitoabdala Qualquer dúvida pode perguntar lá, me siga lá também, bastidores de torneios Eu aviso sobre possíveis campeonatos que estão rolando, então fiquem ligados, beleza galera? Vamos lá pra telinha do game, que esse vídeo tá muito legal Bom galera, já estamos aqui na tela do game, com a maquinazinha marota aqui Eu tô com o Master United e eu vou estar explicando um pouco pra vocês sobre a troca de setas Galera, eu vejo muita gente nas minhas lives aí, cara, abdala, mas eu erro muito a troca de seta Abdala, como você troca seta, amigão, não tem segredo, cara, é fácil Vamos lá galera, é fácil, eu espero que depois desse vídeo fique mais fácil ainda pra vocês, beleza? Deixa eu recuar um pouquinho meu time, meu time marcar a parte lá de trás É o seguinte galera, ó, eu quero trocar pro cara mais próximo da bola, que é o Rashford É só o L1, ó, ó, só o L1, vou tirar dele, ó, vou tirar dele Vou tirar dele e vai pro mato, ó, que é o cara que tá mais próximo Só o L1 também galera, o L1 troca pro cara que tá mais próximo da bola Então, quando você tiver um jogador correndo em direção à bola, você vai apertar só o L1, ó Ó, troquei o L1 aqui, veio pro Andréas Pereira, que é o cara que tá mais próximo Apertei com o L1, trocou pra esse garoto aqui que tá mais próximo também, ó L1 trocou pro mato aqui que tá mais próximo Então vocês tem que ir revezando galera, a forma de trocar seta Então você não vai trocar seta só com o R3 ou só com o L1 Você vai trocar com os dois galera, vocês tem que aprender Vocês tem que aprender que no PES, em um jogo de futebol, existem várias variáveis Não é uma receita de bolo, eu só vou fazer isso desse jeito e vai dar certo Não é isso não amigão São várias fórmulas de você atacar, de você defender, de você trocar seta, de você finalizar E você vai ter que saber na hora do jogo tomar a melhor decisão Qual é o momento que eu troco a seta com o L1, qual é o momento que eu troco a seta com o R3 Então eu acho que muitas vezes o erro da galera é achar que Pô, irmão, o cara ensinou daquele jeito, eu vou fazer só daquele jeito e pronto Não é isso, tá? Vocês tem que saber se adaptar aos momentos do jogo e tomar decisões, beleza? Então vamos lá de novo, ó Rashford Ó, agora eu vou trocar lá pro James, que o cara tá mais próximo Só o L1 Ah, abdala, eu quero trocar lá pro zagueiro agora pra marcar um triângulo Apertei o R3, ó lá Apertei o R3 Tô lá com o Lindelof Lindelof Agora eu quero trocar pro James de novo L1, garotada Ah, eu quero trocar lá pro zagueiro Troquei lá com o R3 Ah, abdala, mas quando eu troco a seta com o R3 Sempre vai pro cara errado Correto Isso realmente acontece Dificilmente você consegue com o R3 trocar diretamente com o cara que você quer Mas não tem problema, meu amigo Você vai ter que ser ágil o suficiente Pra ir trocando até chegar o cara que você quer, ó Ó, quero trocar lá pro Lindelof, ó Ó, primeiro foi pro Matite Mas depois eu fui e troquei lá pro Lindelof Agora eu tô lá com o Lindelof Marcando o triângulo, beleza? Então, é isso Vocês vão errar, abdala, então eu erro muito Apertei, você vai errar? Você vai errar Principalmente quando você trocar com o R3 Você vai errar Mas você tem que estar preparado Para continuar tentando chegar até o cara que você quer Ou seja, tentar consertar seu erro Beleza, ó Trocar com L1 é pro cara que tá próximo Troquei pro L1 é pro cara que tá próximo Vou trocar pro L1 de novo Vai pro cara que tá próximo de novo Agora eu quero marcar lá com o zagueiro, ó Troquei pro Young lá, ó Troquei pro Young com o R3, beleza? E segurei o quadrado Pra máquina poder me auxiliar na marcação Pra não afrouxar a marcação Beleza, galera? Não tem Não tem segredo, rapaziada Não tem segredo Não tem segredo A troca de seta Eu vou mostrar mais uma vez aqui pra vocês Eu espero que esse vídeo ajude muito vocês Porque pra mim Troca de seta é uma das coisas mais fáceis que tem no PES Beleza? Tô com o Rashford Tô com o Rashford, ó Vou bem a bola Vou trocar pro Mata Vou trocar pro Rashford Só L1, galera Só L1, ó Vou trocar pro cara que tá mais próximo aqui O garotinho, ó L1 Agora troquei pro Andrés Pereira, ó Quero trocar lá pro Yang Bissaka Pra poder marcar o passe Vocês viram o que que eu fiz? Pra trocar lá pro Yang Bissaka Eu segurei Eu apertei o R3 Por quê? Porque eu queria trocar pra um cara específico E não era o cara que tava próximo da bola Então, é o seguinte Quando o cara tá próximo da bola É só você apertar o L1 Que você troca direto pra ele Quando você quer trocar por um cara Pra você marcar o passe Igual eu troquei ele pro Matip O Matique Você vai apertar o R3 Beleza, galera? Quero trocar pro cara marcar o passe Aqui, ó Andrés Pereira Apertei o R3 Quero trocar pro Mata Olha como é que eu errei Olha como é que eu errei Até chegar ao Mata Errei bastante Mas não desisti Até que eu cheguei nele E atrapalhei o adversário Beleza? Então, quando você for trocar seta na R3 Você vai ter mais dificuldade Vai acontecer de você errar Mas você tem que ir trocando Até chegar no cara certo Beleza, galera? Até chegar no cara Que é o cara que você tava querendo trocar seta Beleza? Novamente Novamente Tô segurando aqui com o Rashford Quero trocar pra algum cara Pra marcar o passe Quero trocar lá pro James Pra marcar a girada de jogo Tô lá marcando a girada de jogo Eu troquei com o R3 Beleza? Vamos lá, ó Tô com o James aqui, ó Quero trocar pro Rashford L1 O Rashford tava próximo Ó, tô indo com o Yang Mas eu quero marcar o lançamento com o zagueiro Troquei com o R3 Com o zagueiro aqui, ó Tô aqui marcando Troquei pro Yang de novo só com o L1 Porque o Yang tava lá próximo O Yang foi e roubou a bola Beleza, rapaziada? Então O vídeo de troca de seta é esse Não tem muito segredo, galera É muito treinamento Vocês tem que treinar bastante Principalmente a parte de trocar a seta com o R3 Que é o que mais faz a gente errar O que mais nós temos dificuldade Mas acontece, galera Vocês não vão ficar perfeitos nisso Vocês vão errar sim O segredo é O segredo é Quando errar Esteja preparado para trocar de novo E trocar de novo E trocar de novo Até chegar no cara que você tem em mente Ou que você necessite Beleza? Então, rapaziada O vídeo de hoje é isso Eu espero que vocês tenham gostado Espero que ajude vocês Se vocês gostaram Deixa aqui aquele like maroto Compartilha aí com os amigos Beleza? Deixe seu comentário O que você achou do vídeo E eu espero que vocês gostem Tamo junto, rapaziada Até a próxima Obrigado pela moral E um beijo do gordo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto